Bom dia, Jardim! Tudo bem, meus amores? Preparados para a aulinha de hoje? A nossa aula de hoje é uma música, uma cantiga. Vamos lá? Vai ser bem legal e bem animado. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa cantiga. Então, vamos junto com a tia? A tia primeiro vai ler para vocês e depois a gente vai cantar junto e depois fazer a atividade. Combinado? Então, vamos lá! Vamos, então, conhecer a nossa musiquinha? Olha só essa imagem, pessoal! Tem um balão e uma mãozinha. Hum, tia! Então, é aquela musiquinha, cai, cai, balão aqui na minha mão. Muito bem, Jardim! É essa a nossa musiquinha de hoje. A tia vai colocar a letra. Eu vou ler para vocês e depois nós vamos cantar juntos. Tá bom? Então, a tia vai começar. Cai, 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 balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Muito bem! E agora vocês vão cantar. Junto com a tia e bem alto e bem bonito. Combinado? Depois nós vamos fazer a nossa atividade. E aí, vocês gostaram da musiquinha? Hum, tenho certeza que sim. Todos cantaram bem animados. E agora nós vamos para o nosso momento da atividade. A tia mandou para vocês uma folhinha com essa figura. É um balão. Não é? Um balão de festa junina. Aí, esse balão, ele está todo pontilhado. Vocês vão passar o lápis, cobrir todo o pontilhado, certo? E depois vocês vão colar pedacinhos de papel colorido no balão. Para ele ficar bem colorido e bem bonito. Combinado? Eu espero que vocês façam uma atividade bem linda, bem colorida e bem alegre como é a música. Certo, pessoal? E por hoje é só. Eu espero vocês na próxima aula. Beijo, Jardim 1!